Ai, mandou muito mal, Andréia. Mal começou a trabalhar e já tá faltando? Pior é que acaba sobrando pra mim, né? Porque eu vou ter que trabalhar dobrado. Sei não, Luísa. Ouvi falar que a Mariana tá super mal, o descamo e tudo. É, você acreditou? Imagina, cara, isso é tudo armação, sabia? Aquela menina, além de trair, aquela loura, a sua, você não é preguiçosa. Cruzes, Luísa, eu quero morrer sua amiga, viu? Você ainda não viu nada, Andréia. Ainda vou pegar de jeito aquela caipira. Ai, cara, quando eu lembro que ela se fez de minha amiga pra dar em cima do meu namorado, eu fico com ódio. Luísa, eu tô precisando levar um papo contigo. Tem que ser agora, Romano? Ela devia ter sido há muito tempo. Eu senti tanta saudade disso tudo. Da academia, da Joana, de todos os amigos que eu fiz aqui. Todo mundo também vai sentir a sua falta, Jardim. E do Elvis, então? Vou morrer de saudade do Elvis. Pode ficar tranquila, Jardim. Vou cuidar dele numa boa. Eu sei que vai. Assim mesmo. Jardim? O que foi, Brody? Você esqueceu de dizer uma coisa. O que? Que... Que vai sentir saudades de mim. Garoto bobo. Você quer mesmo me ver chorar, né? Se eu fosse você, Luísa, eu não ficava acusando a Mariana assim, sem saber o que realmente aconteceu naquela noite. Romano, mas quem disse que eu não sei o que aconteceu naquela noite? Cara, ninguém veio me contar, não. Eu vi com os meus próprios olhos. Pra você ver como as apareças encanam. Por que você tá falando isso, Romano? Por que naquela noite eu tava ali na piscina? Bem perto do bad boy. Eu vi e eu vi tudo. Quem deu em cima da Mariana foi o bad boy. Foi ele que deu em cima. E você passou esse tempo todo acusando a Mariana de uma coisa que ela não fez. Eu não acredito, Romano. Você não falou que a Mariana era inocente porque tava com medo do bad boy? Não, não. Medo não. Peraí, peraí, Luísa. Eu fiquei com receio porque ele podia tirar meu espaço de treino. Tá bom, Luísa. Foi mal, eu sei. Mas é que tinha a Bela também. E a gente tava meio mal. E se eu defendesse a Mariana mais uma vez, aí que nosso lance ia pro espaço. Ai, eu tô me sentindo muito mal com essa história. É por isso que eu tô falando pra você. Pra você e a Mariana fazerem as pazes. Ai, eu não sei se vai dar, Romano. Eu não sei se vale a pena. Você tá sendo injusta, Luísa. Eu sei, Romano, mas eu não posso chegar pra ela e falar assim, Olha, você me desculpa. Vamos fingir que isso tudo foi um mal entendido. Não dá, Romano. Qual é, Luísa? Vocês eram tão amigas. E a Mariana gosta de você. Agora ela tá super sozinha. Triste. Dá uma chance pra garota, pô. Fica entre nós. Ela nunca fez nada pra você. É? Tá, eu vou tentar, Romano. Mas eu não sei se eu vou conseguir ser amiga dela como antigamente. Beijou sim, brother. Beijou já de sim que eu vi, cara. Ih, Fabi, me larga. Me deixa um escasse. Ah, brother, conversa. Cara, vai ali no corredor. Pô, pra que serve o seu amigo se você não conta quem beijou? Tá bom, beijei sim. E daí? Uau! Brother, brother, cara. Mas me conta assim, qual é a sensação? Dizem que é meio esquisito, meio lambuchento, sei lá. Lambuchento, Fabinho? Tá bom, cara. É, assim, ó. Cuidado do que chocolate. Melhor que sorvete. Cuidado do que tudo, Fabinho. Cuidado do que sexy. Sai, então. Óbvio, que mico, cara. Tá bom, cara.